Bom dia, mudinha! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um vídeo aqui Eu e a Dona Cláudia Saindo de viagem Mas hoje a viagem é sem a Claudinha A Claudinha vai me abandonar Não, não vou não, pessoal Vai na próxima Não vai dar pra Claudinha ir nessa viagem aqui Vai ir o velho, vai ir com nós Comigo, no caso não A Claudinha vai ficar aí E, gurizada Eu vou contar uma curiosidade pra vocês aqui Que eu acho Que o pai da Claudinha já tava prevendo Que ela ia ser caminhoneira Mostra aí, Claudinha, o teu caminhão A minha relíquia Olha lá! Olha aqui, tá topado é feiro, coitado Gente, ele tá com a pintura original Que vale, hein? Curizada com ali É o pai Que pra uma menina Ia dar um caminhãozinho Quando ela era pequena Olha aí! Deixa aqui as rodinhas O seu cara tava prevendo Que a Claudinha ia ser caminhão dele Olha ali, ó Tem até um monte de cenoura, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó O sistema do pai, ó Olha aqui Não, tem aqui o tanque E aqui tem a barriguinha Até pra você lavar as mãos, ó Olha ali, pode até a barriguinha Pra vocês verem que a gente não tá mentindo Eu vou deixar uma fotinho que eu tenho com ele Eu acho que eu tinha uns 3 anos, mais ou menos Eu tenho a fotinho ali Vou deixar pra vocês Tem até o banquinho Tem até o banquinho Olha, eu vou mostrar melhor Olha ali, ó O banco até sai, gente Agora eu não consigo tirar Ele saiu pela frente aqui, ó Olha ali E parece o 103 ainda, ó Olha aí Que loucura, né Olha aqui O tanque de combustível Tem um negócio pra botar as ferramentas É toco, né Só é toco Olha ali O amortecedor, ó Tem até amortecedor Não, tem amortecedor Tem na frente É Olha aqui Com as folhas de serra Olha aqui o amortecedor, ó Olha ali Você tá louco? Que, papai? Olha Seu carro, você passou dessa daí Tava proibendo Claudinha é caminhoneira Viu só? Eu vou ter que dar uma limpada Ele tava lá no galpão, coitado Tá vendo, pessoal? Bora lá Bora da início do vídeo E vamos acelerar Uhuuu Pô Trisado, já chegamos pra carregar aqui Lá vai indo o véio, ó Tem que ficar lá de fora aí, né Vou sentar num banquinho lá e nós vamos entrar para carregar agora é 4 horas da tarde ali ó, 4 e 10 opa, aqui partiu carregar olha o velho nós vamos carregar, vocês chegamos aqui já marquei a placa ali, já chamaram para nós carregar nem deu para gravar nada mas vamos embora aqui para quem tem quer saber o peso do caminhão, olha lá aquele ali é o peso 16 e 500 lógico que eu estou com o tanque meio vazio aqui né, combustível um pouco se não ele pesa uns 16 e 600 mais ou menos sem as tampas do granelheiro né com as tampas do granelheiro ele dá 17 mil quilos por isar já ia cair a noite aqui esquecendo de filmar aí o velho se limpando aí estamos aí de parceiro, estamos quase carregados demorou hoje a carregar aí a Claudinha já estava padecendo lá né meu velho só o velho entrou para cá, disse que era motorista e veio para cá eu era não, agora eu não sou ele ia chover né agora eu vou me deitar a dormir quem vai é ele agora e está aí ó, quase carregado falta um, dois, três sete paletes e está pelado já carregado aqui olha ali o nosso peso ali ó vamos ver se foca olha aí ó aí ó consegui 49,800 o nosso peso agora já saiu a nota vamos sair lá para fora e o velho parece que vai ser o cozinheiro nós estamos sem luz na caixa da boia vamos ver como é que nós vamos sem virar ali olha lá no fundo lá quem é que está de cozinheiro vamos ver o que que vai sair de boia está aí nossa máquina aí carregadinho estamos com pouca luz na caixa da boia ali nós paramos debaixo de uma luz aí ó o guarda deixou nós parar no meio do pátio aí vamos ver o que que vai sair de boia ali vamos ver o nosso cozinheiro aqui o que que está saindo de boia aí o que que está saindo aí meu velho está saindo uma cisterninha não é? atolada como é que eles dizem isso? vaca atolada? vaca atolada olha ali ó olha aí ó cebolinha vamos ver né se vai sair boa ou não vai como é que vai dar se vai dar para comer ou não né cachorro cachorro gurizada aqui está uma friagem de 40 graus do final de semana 45 graus hoje está 10 eu acho eu vou ver aqui daqui um pouco mais temperatura aqui e falo para vocês tá louco estamos tudo de jaqueta ali ó jaqueta e calça chegou o inverno para nós aqui já no dia seguinte bom dia bom dia bom dia vamos embora que tal dava boia ontem não filmei que cachorro quem é que fez né a boia não falou para os cachorros ali já temos uma geral da máquina aqui cruzado uma voltinha nela agora estamos saindo aqui devagarzinho da urbano bora acelerar agora a próxima parada nós voltamos a filmar de novo vamos ver o que nós vamos parar o princípio é ali na Vila Nova para abastecer vamos lá poste laranjeira estamos aqui dando uma roubando um pouco da elétrica da nossa máquina está ali o eletricista está andando ajeitado aqui as luzes de régua não estavam funcionando da carreta lá estamos andando ajeitando a máquina aqui seguida já saímos de volta arrumamos aqui também nós estava mal de luz botamos uma barrinha de LED aí e botamos outra aqui e aí olha liga aí e essa aqui liga aqui liga aqui olha aí show de bola e tem mais essa luz aqui ainda luz que não termina mais para quando vai lavar as coisas aqui e está aí nossa caixa reformadinha nós temos essa parte nova aqui botamos borrachinha a daqui também arrumamos ela aqui botamos uma borrachinha aqui também toda a volta está aí o bicho velho a nossa geladeirinha olha aí então uma aguinha aqui uma pequenininha aqui que afirma que não deixa batendo feito está aí nossas coisinhas congeladorzinho cheio o líquido precioso e está aí já caiu a noite aqui olha aí nós já paramos aqui não tem como filmar muito andando só eu vim dirigindo amanhã eu vou botar o velho na pauleira amanhã não tem pra ele amanhã ele vai dirigir aí pra mim dá umas filmadas mostrar alguma coisa pra vocês não tem como a gente estar filmando e dirigindo e vamos aqui só tomar um café hoje o velho foi ali na loja conveniência e vamos só tomar um café aqui olha como é que ficou a nossa caixa olha aí luz pra tudo que é lado tá louco nós estávamos sem luz vamos chegar com a caixa o fogão da Cláudia todo sujo por enquanto ele está limpinho ainda limpou tudo olha como é que está aquela chaleira ali não é ali lustradinha ah tá louco as panelas olha aqui eu vou mostrar pra vocês olha como é que ela deixou esse fogão olha essa panela aí já larguei outra panela em cima olha aí olha aí lustrosa olha a chaleira aí o que ela fez será que vai voltar assim tá louco olha quem apareceu aí ó já tá tomando o remédio dele ali ó olha o que suquinho dele ali ó água que passarinho não bebe água que passarinho não bebe olha lá ó e eu tô aqui no meu que suco aqui ó no meu Guaraná olha aí ó estamos aí ó o café o é aqui é ceia ceia colonial ó queijo, salame pão e até até uma murcilha lá que o velho comprou pra ele murcilha branca murcilha branca aí deixei aí não dá pra querer amanhã vai o velho de motora eu já dirigi todo dia hoje né velho amanhã é pra mim filmar um pouco né mostrar um pouco de coisa pro pessoal vou dar essa vou dar essa desculpa aí Guzara amanhã é pra mim filmar um pouco claro bom dia bom dia aqui já ó banho tomado já tá pago agora tamo indo lá com o velho e bora acelerar aí já dei banho tomado hein dei banho tomado pra não dizer que a gente é toalha seca Guzara já tô sentado no carona lá tá o velho lá eu vou fazer ele de motora agora olha aí ó o banco esperando ele tamo aqui saindo do poço de torres e lá tá ele lá aqui ó opa aqui ó vamos fazer ele de motora Guzara hoje vai ele hoje vai ele e aí ó o risada vamos trocar de chofeiro meu chofeiro aqui se xairou já né meu velho olha ali ó mil quilômetros mil quilômetros eu dei uma dormidinha agora eu me acordei lá 12 e meia paramos aqui em palhoça e agora vou eu de motora até ali daqui lá dá umas três quatro horas de viagem a gente já tá no jaraguá se Deus quiser e para acelerar 13 e meia cruzada e chegamos vou levar a nota graças a Deus deu tudo certo nessa viagem e agora entregar a nota e manhã de manhã esperar descarregar se chamarem se Deus quiser descarregar cedo sem mandar lá para ontar graça vamos atravessar aqui chovendo que tá sempre chovendo né você sabe que jaraguá aqui tá sempre chovendo e vamos ali vou comer alguma coisinha que eu tô louco de fome não tem a Claudinha para fazer boia né o velho que vai fazer um carreteirinho de noite vamos ver o que que vai sair de noite de boia já marquei a placa vou chegar na padaria aqui agora pegar um pãozinho bom dia bom dia cinco e meia para descarregar coisa noite ainda perendo amanhecer olha vamos lá descarregar lá vamos nós lá vai o velho apelo ó lá que vai apela aí o velho vai ficar na sala de espera ali enquanto nós vamos descarregar aqui vai para embaixo dessa lona aí ó e bom já estamos aqui dentro e aquele ali saiu de lá ó esse aí agora nós vamos colocar isso espera ele manobrar ali se ele vai deixar ali o caminhão mesmo vamos para a balança aqui já perdeu a mão da ré olha como é apertado aí ó olha lá o outro lado e vai dar para vocês verem aí olha a minha calçada ali embaixo aqui ó Bora lá gurizada o que que eu vou ir fazendo aqui vou ir soltando as borrachinhas da lona deixando uma lá que outra ó vou deixar essa aqui ó que eu vou ganhando tempo né olha aí ó e soltando lá de vez em quando eu deixo uma aqui ó e eu vou adiantando para o nosso lado e foi só tira a lona para um lado e deu bem rapidinho tá descarregado o quanto eu espero o outro descarregar lá de botar o céu vou botar os ferro na lona já vou deixar prontinho porque eles vão abrir o lado de lá e às vezes eu não coloco os ferro só que daí a lona as borrachinhas puxa uma lona para cá para baixo aí tem que soltar para puxar a lona para lá então como eu tô com tempo vou botar o ferro aqui olha aí como é que ficou e aí depois a lona ele empurra a lona e ela não desce né isso aqui engancha lá em cima lá ó e olha lá e vai dar para você ver aí eu ver se eu consigo melhorar a claridade não é de um vunzinho ali e olha lá o engancha lá em cima no ferro lá e aí aqui a gente só dá um tapinha na lona aqui tá feio e aí o cara quer botar de ré ali eu não acredito e olha ali a chance de botar de ré ali o cara é braço e ele vai tentar de botar de ré mesmo não vai e vai ter que puxar para frente aqui alinhar ele tá descarregando aqui não deu para mim filmar o rapaz entrando de ré ali mas ele alinhou lá e foi não dá do jeito que ele ia ali não dá para botar é bom tem que ser muito braço para botar aí o sai tem que tirar um chapéu para o chofer se botar daquele outro jeito ali tá louco Brasil cruzado e olha trabalheira aí o homem agora vem com a outra com a parte da frente ele vem com a parte de trás descarregou foi lá soltou carregou catou essa aqui agora ele vai descarregar essa você tá louco nove eixo aí dá trabalho cruzado aí chegamos aqui no posto mal chegamos bem graças a deus você sabe né porque você é minha câmera e o joelho tá ruim dele da gente ficar gravando muita coisa o vídeo né não vai ficar lá essas coisas aí mas vai ficar bom igual então já estamos aqui o velho já fizemos aquecer uma nossa comidinha aqui a massinha que ele tinha feito ontem e agora vai ser então lá tá lá deitar e eu tô ajeitando as coisas aqui eu vou mostrar para vocês aí tem uma limpadinha já na na caixa que vou guardar essas coisas e já deu uma ajeitada então aí no posto aí ó agora vamos esperar para ver quando é que a gente carrega se vamos carregar hoje hoje acho que tá muito descartável vamos carregar acho que amanhã ou quarta-feira nós vamos ficar hoje é segunda-feira aqui para nós segunda é feriadão né segunda terça carnaval e aí vamos passar a cheguei no posto aqui vamos ver o que vai dar se vamos carregar ou não tá bom vamos lá não lá temos tudo aqui temos comida temos tudo vou ficar na guarda aí tá bom e aqui segue chovendo olha aí ó sai caindo uma garoinha tamo aqui com o nosso gazebim olha aí na carreta aí meia molhada aí ó não me engano tá lemblininha agora tá bom pessoal bom daqui um pouquinho volta aí tem que fazer com alguma mais informação aí ver o quê que a gente vai fazer tá bom espera aí que um pouquinho mais aí e aí e aí e aí a nossa o troma carreta do lado ali ficou apertado aqui eu vou mostrar mostrar para vocês e aí começou a chover forte e o amigo do lado ali nos convidou para lá e como é que nós tava aí é um amigo do saída nos chamou ali a gente foi para ali para o lado saindo a boia aqui olha como é que tá o pátio velho e olha o nosso acampamento e a da selo e deixa que venha água por usar que você passou outro dia e eu velho segui bancorado ainda tá o gai lá vai dar um alô aí ó hoje é quarta-feira cruzado aí tá feia a boca caraca e porra tá feia coisa vamos ver se hoje sai nossa cara tá louco eu tô fazendo e é que soube aqui olha que eu tô fazendo e boy aí ó fiz um molinho e olha eu é como é talharinho italiano que nem tá fazendo a Claudinha tá louco aí a outra vou fazer duas e vai vai comer uma carne frita que sobrou dele ali que tá aqui ó aí os pão aqui e aí tá o bicho olha carninha frita só que se ela não fizer um monte de noite agora eu tiro um yakisoba aqui ó boto aqui ó eu tô no mexidão ali e tem tudo aí calabresa cebola pimentão e alho e agora eu boto aquecer aqui ó e dá uma fervida uma mexidinha ali tá feio aqui ó e aí ó e aí seu baguábudão rói ó tu tá louco e eu bora tacar e o e aí